Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Começando mais um Plantão Policial pela TV Direta, primeiro programa do ano de 2020. Obrigado a você pela companhia, nós que estivemos juntos em 2019 e que agora estamos em 2020 sempre acompanhando o melhor da informação policial que nós trazemos para você. Confira agora os destaques do Plantão Policial de hoje. Dois adolescentes são detidos pela Polícia Militar, acusados de tráfico de drogas no Vale Redentor 2, em São José do Rio Pardo. Aqui em Mococa, perseguição policial. Após fuga, rocanda, PM apreende mais de meio quilo de maconha, cocaína e rachixe no bairro da Vila Santa Rosa. Sem vítimas, caminhão capota da vicinal que liga Mococa, São José do Rio Pardo. E ainda, fatalidade. Campanha de caminhão se solta e mata jovem de 17 anos no trevo de Itobi. Realmente uma fatalidade. E ainda, fechando o Plantão Policial de hoje, trio armado assalta supermercado na Coab 2. E durante fuga, ateia fogo em veículo. Esses e outros destaques, vocês conferem após um rápido intervalo. Já já nós estamos de volta. Perpétuo Socorro Perpétuo Socorro A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843. E agora sim, voltando do intervalo comercial, vamos para São José do Rio Pardo, falar de uma prisão feita pela Polícia Militar. Foi no Vale do Redentor 2, onde dois adolescentes foram detidos pela Polícia Militar. Na tarde de terça-feira, eles foram detidos em São José do Rio Pardo. Após a abordagem, foram apreendidos dinheiro e 29 pinos de cocaína com os adolescentes. A equipe do Sargento Serra e Cabo Quintiliano, com o apoio de outra equipe da ROCAM, as motocicletas da Polícia Militar, eles receberam uma denúncia de que pelo Pração, ali no Vale Redentor, o local já é conhecido pela polícia, existiam dois indivíduos realizando o tráfico de drogas. Foi passadas as características, as roupas que eles estavam usando, a polícia foi para o local e a denúncia informava ainda que os suspeitos se revezavam ali no tráfico de drogas e que a droga ficava escondida no meio da praça, próximo a uma árvore. Quando a viatura chegou no bairro, os suspeitos saíram correndo, porém foram abordados. Com eles, em revista pessoal, foi localizado dinheiro. Pela praça, no local indicado na denúncia, foram encontrados 29 pinos de cocaína e os dois menores foram levados para a delegacia, receberam voz de apreensão em flagrante e ficaram detidos à disposição da justiça. Falar agora de uma perseguição policial que aconteceu por diversas ruas da cidade de Mococa. A perseguição começou lá na Avenida Marginal e foi parar na Vila Santa Rosa, segundo a Polícia Militar, as equipes da ROCAM, as motocicletas da PM. Elas, nesta segunda-feira, dia 6, aqui em Mococa, conseguiram apreender um adolescente acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, após essa perseguição por diversas ruas aí na cidade de Mococa. No total foram apreendidos 5 aparelhos celulares, rádio comunicador, balança de precisão, 354 pinos de cocaína, 21 porções de rachixe, 255 pinos de cocaína, mais de meio quilo de maconha e também R$ 1.561,00 em dinheiro, como você vê nas imagens que foram apreendidos. Segundo a PM, a equipe da ROCAM, as motocicletas da Polícia Militar, o Cabo Zocal, o Soldado Moraes, eles faziam um patrulhamento. Quando avistaram esses dois suspeitos, eram dois indivíduos na motocicleta. Eles já eram conhecidos pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e no momento que a polícia deu sinal de parada, deu ordem de parada, eles começaram a fugir, não respeitaram sinalização nenhuma de trânsito, em alta velocidade eles trafegaram, não obedecendo a sinalização, bem como trafegando pela contramão de direção, tomando sentido a Vila Santa Rosa. No momento em que pela rua Pará, o pai de um dos indivíduos abriu o portão, a moto entrou, os policiais chegaram, a família autorizou a entrada dos policiais na residência e quando a polícia chegou, os dois indivíduos resistiram à prisão. Um deles, maior de idade, conseguiu fugir, já foi identificado pela polícia, está sendo procurado pela polícia. Ele fugiu pela rua Pará, mas o outro foi detido, foi contido algemado pelos policiais e ficou apreendido por ele ser menor. Aí, segundo a polícia, o adolescente, ele teve aí, foi necessário o uso de algemas para contê-lo devido à alta resistência do adolescente. O pai acabou passando mal, foi conduzido para a UPA pelo SAMU, porque vê toda aquela situação, né? O pai acabou se assustando, mas passa bem também. E o adolescente foi preso, ele foi apreendido, encontrado com ele aí na pochete, que o rapaz que fugiu jogou no chão, foi encontrado um pequeno tablete de maconha, 20 pinos de cocaína e R$ 75,00 em dinheiro. Juntamente com o apoio de outras viaturas da terceira companhia, aqui da polícia de Mococa, foram encontrados na residência também balança de precisão, dois rádios comunicadores, HTs, celulares, uma motocicleta, que foi a que fugiu dos policiais, drogas como maconha, cocaína, rachixe e também dinheiro. Questionado sobre a droga, a mãe e a irmã do menor informaram que sabem que ele vende drogas e que ele usa lá dentro da casa, junto com alguns amigos, mas que não sabia conhecimento aí que ele guardava no quintal da casa as drogas. O menor nada declarou, disse que só vai falar em juízo, e diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão em flagrante por tráfico de drogas, foi conduzido à delegacia, passou por exame de corpo de delito na UPA e permaneceu preso à disposição da justiça. Um trabalho feito pela polícia militar, perseguição por diversas ruas, várias pessoas comentando aí nas redes sociais que assistiram e viram, né, cruzaram com essa perseguição. Os jovens colocando vidas de outras pessoas em risco. Graças a Deus, ninguém se feriu. Um menor detido, o maior, já foi identificado e a polícia está atrás dele. Falar agora de um caminhão que capotou na vicinal que liga a Mococa, São José do Rio Pado. Foi na tarde da última quarta-feira, dia 1º, este caminhão pequeno que capotou próximo à Fazenda Canadá, a cidade avicinal que liga a Mococa, a São José do Rio Pado. E segundo as informações, o veículo trafegava em sentido São José a Mococa quando o motorista perdeu o controle e capotou. Ninguém ficou ferido, uma equipe do Departamento de Trânsito foi enviada ao local para controlar o tráfego, as causas do acidente ainda serão investigadas. A Guarda Civil Municipal ficou no local até a chegada do guincho para a retirada do veículo, que aconteceu por volta das 9h15 da noite. Aí, um acidente, graças a Deus, sem vítimas. E agora falando de uma fatalidade, um jovem que acabou perdendo a vida, um jovem de apenas 17 anos, estava no banco do passageiro de um veículo Gol, que foi atingido pela peça de um caminhão na tarde de ontem. Foi na tarde de ontem, terça-feira, dia 7, por volta das 3h30 da tarde. Essa fatalidade pode ter sido a causa da morte, né? A perícia vai investigar ainda se realmente essa é a causa da morte deste jovem de 17 anos. E de acordo com as informações, o caminhão com placas de Pirandi, São Paulo e o Gol com placas de Casa Branca, eles trafegavam no mesmo sentido. E pela SP350, quando na altura do trevo de Tobir, a campana do caminhão acabou quebrando e foi arremessada no vidro da frente do carro, que seguia logo atrás. O vidro quebrou e com impacto atingiu a vítima, o jovem de 17 anos, que estava no banco do passageiro. Realmente uma tragédia, né, gente? Não resistiu aos ferimentos e faleceu. A perícia vai investigar se existia manutenção no veículo, né? Qual a verdadeira causa do acidente. A polícia civil e rodoviária estiveram no local e o nome da vítima não foi divulgado. E você vê nas imagens, realmente, o estrago no vidro da frente do veículo. E fechando o plantão policial de hoje, vamos falar de um assalto, um roubo que aconteceu em um supermercado próximo à escola Zenard, aqui em Mococa, no bairro da Coab 2. Um trio armado acabou assaltando o dono do supermercado e fugindo. E logo depois atearam fogo num veículo também que foi roubado. O veículo foi roubado já há algumas semanas. Nós demos essa notícia aqui no bairro Colina Verde. Esse veículo estava aí sendo procurado pela polícia. Os criminosos ontem fizeram este roubo e acabaram ateando fogo no veículo. Foi por volta das oito e meia da noite. Esses três indivíduos fizeram o roubo nesse estabelecimento comercial, no bairro da Coab 2. E após a fuga, eles atearam fogo neste carro, como você vê nas imagens. Segundo as informações, após anunciar o roubo e render um dos donos do supermercado, que veio buscar o malote, os indivíduos fugiram no sentido vicinal Mococa, Rio Pado, com o veículo Honda City, na cor branca. Uma funcionária viu a placa e passou aos policiais. As polícias de Mococa e São José fizeram um cerco policial porém o veículo foi localizado já em chamas na área rural próxima à fazenda Pessegueiro. O veículo era produto de roubo pela cidade de Mococa, bairro Colina Verde, na semana anterior. E ele foi encaminhado ao pátio credenciado Abelade. A ocorrência foi apresentada no plantão policial. Ninguém foi preso. E a polícia civil prossegue com as investigações para tentar localizar esses três indivíduos, esses três criminosos que fizeram roubo a este estabelecimento comercial, esse supermercado no bairro da Coab 2, lá no final da Coab 2. E fugiram com o malote e atearam fogo no veículo. Que audácia, né? E a polícia continua aí à procura desses criminosos. Bom, encerrando o primeiro plantão policial do ano de 2020, quero agradecer a você pela audiência, pela companhia de todas as semanas. Você que está ligadinho acompanhando o melhor da informação policial que nós trazemos, né? Pra você que nos acompanha e está sempre ligadinho aqui pela TV Direta. Lembrando que agora o ano de 2020 continuamos. Como 2019, todas as semanas, sempre juntos. Pintou alguma coisa na área, a gente entra aí em especial ou às terças-feiras, quartas-feiras, trazendo tudo o que acontece em Mocoque e também na nossa região. A todos vocês, uma excelente semana. Nós voltamos na semana que vem com o melhor da informação policial pra você. Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada. Parte elétrica em geral, o verão se aproxima e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp dezenove nove sete um dois oito quinze oitenta. Perpétuo Socorro, oficina especializada em soluções e segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete, ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três. Rua Quintino Bocaiúva, cento e nove nove sete.